Se lembra do Camilo no deserto Sérgio ele vai até o final Coito ele cumpre a missão Nobre não fica a ver navio 10 de 12 hein? Fala galera do canal ó Hoje eu estou recebendo aqui uma visita mais do que ilustre Na verdade é um amigo meu Mas quando ele vem aqui meu irmão a parada fica sinistra O ambiente muda e muda para o bem Detalhe, hoje eu fui desafiado Aquele treino de perna Eu que estou acostumado a desafiar Hoje eu estou sendo desafiado Hoje eu estou trazendo aqui o meu irmão Santiago Leão Chega ai meu brother Eita rapaz, até o outro trânsito Tamo junto grande urso de Guadalajara Guerreiros, vamo explodir a dinamite Não tem jeito Muito obrigado pelo convite meu irmão Sempre muito bom vir aqui na Pump House Rapaz, esse treino de hoje Você não perde por esperar Acompanha lá no canal que vai ser até o tutano E hoje qual vai ser o nome do treino? Sistema W09 É um sistema do planeta Asteróide M Ao qual só seres anormais Está apropriado a fazer esse Pump E olha o aquecimento como é que vai ser Já nesse Pump guerreiro É o sistema aqui ó Jogou aqui pra jogar Vamos embora Isso aqui, só pra vencer Isso aí Jogou Isso aqui, mais uma Isso aí é o aquecimento Muito bom, muito bom O que é essa? O que é essa? Que bom Show de bola Mas sem isometria Direto 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 Não tá embaixo Vamos lá, vai Joga pra cima Isso, vambora Vamo Dois, começando a batalha Três, tronco de árvore Quatro, começando a aquecer Cinco, começando a botar Seis, folhas Sete, frutas Oito, pra começar a engrossar Nove, ninguém vai entender Dez, esse tronco de árvore Dez, esse tronco de árvore Dez, não é da aldeia do Tio Shane Doze, é da aldeia do senhor Napoleão Uma, vambora rapaz Dois, joga ali em cima, vem Três, paradinha na barilha Guarda aqui, é massacre Cinco, tronco de árvore ativado Seis, tamo começando Sete, é a batalha Oito, eu falo de sapata Nove, eu falo de alicerce Dez, eu falo de raízes Onze, tronco tem que ter raiz Doze, é isso, vambora Milatera agora, vem Um, mas não é melhor Dois, vou parar rapaz Treino, não tem como parar Quatro, é o sistema Cinco, trono, zero, nove Seis, é um sistema diferente Sete, ao qual a gente vai Oito, até o totano Nove, sem paradinha Dez, temos no botão Dois, temos no botão Dois, temos no botão Dois, tem que morrer Bom, guerreiro, é isso aí Vambora 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 Dois, vambora Dois, vambora Dois, vambora Vambora Dois, vambora Dois, vambora Vambora Três, é a guerra Vambora Quatro, é batalha com morte Cinco, lá vamos parar Seis, destruir Sete, como crescer Oito, como não, melhor Nove, vamos explodir Dez, vambora Dois, vambora Dois, eu vou mais uma Doze, agora a cara Vambora 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 Vá para cima. Eu vou me explodir. Três não tem patifaria. Quatro tem crescimento. Vá para cima. Controla, controla. Seis tem guerra. Vai. Sete tem guerra. Oito tem guerra. Vá. Ganha, né? Vamos lá. Vamos lá. Eita, rapaz. Muito bom, hein? Ó, faz o seguinte. Pega o último treino que ele fez com a gente aqui e bota um vídeo lá do outro. Uma imagem do outro. Olha como ele já voltou maior do último treino pra cá. Alguma magia. Acho que tá engrossando o caldo, né? Botando um pouquinho de condimento, né? Devagarinho. Agrião. Pimentão. O negócio vai engrossando. Alguma magia tá acontecendo. A gente não sabe o que é. Vamos nessa mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Cinco foi convocado. Seis foram uma batalha. Sete ouvir relatos. Oito que Zé Bedeu. Nove que iria acabar com as árvores. Dez, mas olha o que aconteceu. Onze não vai acabar, Zé Bedeu. Doze é agora. Vem, vem. Vamo. Um a trabalhar. Dois, não vai haver desmatamento. Três, vem tronco de árvore aqui. Quatro, Zé Bedeu. Fica tranquilo. Cinco, a gente vai te achar. Seis, não vai haver desmatamento. Sete, vambora. Oito, é crescimento. Vambora. Nove, vambora rapaz. Dez, é tronco de árvore. Onze, não vai haver desmatamento. Vamos ver agora. Bilateral, vem. Uma, não vai haver desmatamento. Doze, é guerra é batada. Três, é crescimento. Quatro, avança. Cinco, é tronco. Seis, é Bedeu. Já era. Seis, pode sair daí. A gente tá aqui com a vida no melhor. Reza, é tronco de árvore. Onze, mais uma, mais uma. Ei! Vai, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Na raça. Nove, dez. Vambora. Onze, mais uma. Dois, uma. Vai. Isso, uma raça. Vai, vambora. Isso, uma. É um animal. Vai, vambora. Vai, vambora. 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 Dois, dois, dois. Vamos lá. Vamos lá. Isso, uma raça. Controle. Boa. Controle. Isso, muito bom. Isso, cinco. Vamos lá. Seis, mais um pouquinho. Vamos lá. Sete, vamos lá, amigo. Vamos lá. Nove, vamos lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mais duas. Vambora, vambora. Olha quem tá de olho na gente lá. Ó, ó. Olha aí quem tá de olho. Ó, homem. Simplesmente. O cara. Não dá pra fazer vergonha com esse cara, velho, tá? Famoso bíceps de montanha. Não tem problema. Montanha de Kilimanjaro. O nome do bíceps dele. Olha lá. Explodindo lá e veio assaltando. Tem a trilha de trem de saracurona. Olha lá. Meu irmão, isso aqui tu pode tá mal, cansado, ferrado. Meu irmão, se tu olhar pra esse cara aqui chega a dar vergonha se você afrouxar no treino. Não tem problema. Tem que dar o mínimo, tem que dar o máximo. Três, crescimento. Três, nós vamos parar. Quatro, ele por um. Cinco, um, conectar. Sete, não vou ver o outro. Oito, ele vamos parar. Nove, lembra de ralhar. Dez, no deserto. Onze, com aquele canelo. Doze, ele não para. Uma, ele não tem água. Dois, lá só tem sol. Treze, eles não ficam parados. Quatro, eles estão sempre produzindo. Cinco, a gente não vai parar. Cês lembram do camelo no deserto. Sete, ele vai até o final. Oito, ele cumpre a missão. Nove, não fica a ver navio. Dez, tem dois aí. Moço, tem mais uma praguerra aí. Doze, pela lateral agora. Vamo. Vamo, mas não tem como parar. Boja, crescimento. Três, avançado. Quatro, tecnologia. Cinco, homem de ferro. Seis, Thorne Stark. Seis, guerreiro. Oito, três, homens. Bora, rapaz. Tem que roubou a porta. Boa, temos dois. Doze, é isso. Muito bom. Boa. Chega. Boa. Como é, guerreiro? Bora. Boa. Três, massa. Seis, meu amigo. Um. Dois. Boa. Vai. Dois. Dois. Dez, isso. Mantenha, mantenha. Mesma pegada. Boa, boa marca. Vamo embora. Seis, vamos embora. Vamo embora. Oito, nove, nove. Vamos embora. Temos uma batida. Muito bom. Dois. Dois. Vamos embora. Vai. Muito bom. Vai. Cinco. Vamo lá. Seis. Mantenha. Oito. Vamo lá. Vamo lá. Mais três. Dois. Ae. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Vamo nessa. Se a gente tá jogando no deserto, a gente não vai ficar parado, né, rapa? Vamo nessa. Sai. Corre, Licy. Vamo, paramos, paramos. É isso. Vamo lá. Ihhh. Uma, não vamos desistir, rapa. Dois. É isso que eu tô falando. Três. Rebeteu com seus compasso. Quatro. Invadiu a selva. Cinco. Acabou caldeia do tio Shane. Seis. Ele ligou. Faloreando. Sete. Eu preciso de dois troncos de ave. Oito para a minha aldeia. Nove. Peraí, seu grupo. Eu vou mandar. Dez. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tio Shane. Onze. Vou mandar dois agora. Doze. Tô preparando ainda. Três. Troqueando raízes. Quatorze. Vou mandar por aí, tio Shane. Ihhh. Ihhh. Tem. Muito bom, guerreiro. É isso. Muito bom. Calma, tio Shane. Tô preparando ainda. Calma, tio Shane. Peraí. Peraí que tu tá preparando o tronco ainda. Vai ter surpresa pra você. Fica tranquilo, tio Shane. Vamo lá. Vai. Vai de boa. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ali. Duas. Cinco. Muito bom. Vai. Três. Traciona, traciona. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Cinco. Seis. Muito bom. Sete. Vamos pra lá esse aí, tá bom? Oito. Muito bom. Isso. Vamo lá. Vamo lá. Vai. Vamo lá. 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 Tira de dentro. Toma. Eu tô lutando rapaz. Tô forte. Tô forte. Tô. Vamo nessa. A sociedade não vai entender. Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo nessa. Durante o sul inferno de Guadalajara. Será normal. Sistema W09. Vamo. 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 Rarracento. Mano tem como parar. Coisa é impossível. Trrrrrrr. Vamo ficar guerra. Ou até guerra. 5 leva a sério, se escandar repetição 7 é concluído, 8 é progredido 9 degrau por degrau, 10 nós vamos de elevador 11 vamos subir o degrau, 12 balcançou um monte de Kilimanjaro 13 lá tem pergaminhos, 14 para o tronco de árvore almoçar 15 a terceira Eita, muito bom Isso, perfeito Três, é que limimanjaro Isso Quanto ninguém vai entender? 5, isso Eita 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 2 Não é o dicionário Aurelio que a gente está falando 3, é o dicionário do asteroide negro 4, é só crescimento e avanço Mais uma Eita 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 8, ele preparou o arqueiro verde 9, ele me deu uma missão 10 que é preparar você rapaz 11 pro tronco de árvore 12 nunca mais visto no mundo 13 com tamanho aguçado 14 diferentes de todos 15 É isso Vambora Tem pra falhar Tem esplante Tem explosão Vambora É isso É isso E eleita Se dedica mesmo Igual o exército americano atrás do Osama Bilal Eles se dedicaram pra isso Vambora aí Vambora 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 Tem esplante Vambora Tem um debate Vambora 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 É isso E dava mais Só tudo aqui ó Pronto Vai Vambora 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 T kinda concentrado É isso É isso Vambora Vambora Isso Narrace 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 Isso Meio controladinho Isso aí Narrace Vambora amigo Vambora Vai Explode 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 Vai Isso Isso, vambora. Muito bom, vai. Isso, arrasta, 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 muito bom, muito bom, arrasta, isso, tira da alma, tira da alma, tira da alma, tira da alma, é isso aí, musculação é isso, mostrar pra vocês que isso aqui é lugar de guerra, Léo, nunca mais pra ficar em casa, arruma desculpa ou fica em casa, aqui é pra quem ama, aqui é pra quem gosta disso aqui, o que aconteceu aí, Léo? Ó, Charuto tá no beiço, Charuto tá no beiço, parceiro, ô Léo, ô meu irmão, Charuto tá no beiço, mano, aí Bruno, ó, meu irmão, aqui é assim, parceiro, essa é a vontade de humitar, é a vontade de cagar, o treino foi tão pegado, é o campo de guerra, tá vendo, campo de guerra, você sai do campo de guerra, pronto pra guerra, então aqui, meu irmão, ele foi tão pegado que deu vontade de cagar no homem, ele disse que Charuto tá no beiço, O Charuto tá no beiço, vamos embora, isso, raça, vamos embora, vai, 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 vai. Boa, na raça! Vai! Boa! Isso! Cheio de baixo! Cheio de baixo! Isso! Vamos lá! Tira da onda! Foi? Foi? Foi! Fiu! 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 Vamos lá! Vamos! Tronco de árvore ativado, hein? Tio Xen já está mais tranquilo agora! É agora! Vamos na raça! Vamos! Vamos! Dois! Foi liberado agora! Trrrrrrrrr! Trrrrrrr! Sistema W09! Quatro! Sociedade fica sem entender! Cinco! A execução criação! Seis que a execução estão evoluindo Sete é Tronco de Árvore Oito de Kilimanjaro Nove, Planeta Pandora Dez, Terra dos Avatares Onze, Montanha Flutuante Doze, onde as raízes são fundas Treze, ninguém entende Quatorze, vambora rapaz Quinze, vai até outro planeta Vambora, vambora, rapaz, rapaz Vambora, aqui é a batalha Planeta Pandora, vambora Terra dos Avatares Aaaaah Pushh Pushh Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vem, concentrado, vambora Isso, vambora, é raça Vem, dois, vem Trrrrrrrr Trrrrrrrr Quatro, novela O Clone Cinco, ele se concentrou pra fazer O Clone Seis, é a mesma coisa agora Sete, pra ter uma montanha tem que se concentrar Oito, não dá pra fazer de qualquer jeito Nove, aqui a gente dá o melhor Dez, cada execução a gente cresce Onze, cada execução a gente aumenta o volume Treze, integral Aaaaah Ei, meu,stock Tá funcionando rapaz Tamo no parque de sangue rito, Tamo no Team in Parque rapaz, tamo na escola da tia Teteia rapaz Aqui é batalha, rapaz.